Maníaco da moto da tapa em bumbum de mulheres em saída de academia. Durante um dos ataques, ele chegou a derrubar uma no chão. Para não ser identificado, cobre a placa da moto. Vendedor afirma ter sido agredido por seguranças do pronto atendimento da Glória em Vila Velha. Briga entre vizinhos vai parar na justiça. Um reclama do barulho causado pela oficina, o outro alega estar sendo espionado. Bandidos tentam fazer ligação direta no carro, mas ligam o alarme. Acabaram detidos. Mais um crime em Boa Vista, Vila Velha. Moradores estão apavorados. Dezoito bairros da Grande Vitória ocupados pela polícia. Golfinhos aparecem mortos no litoral norte do estado. Pesquisadores estão preocupados. Vanda a prefeitura de Aracruz capota e 15 pessoas ficam feridas. O motorista alegou problemas no freio. E funcionários do INCRA suspendem atendimento. Eles correm risco de vida no ambiente de trabalho. A gente já volta em um instante só. Olá, boa noite. Briga entre vizinhos acaba na justiça em Vitória. Um alega estar sendo espionado pelo outro e chamou a polícia. Foi por este buraco na parede que a fiação chegou até o banheiro da casa. Os fios estavam assim até serem retirados pela polícia hoje de manhã. Quem descobriu a suposta escuta clandestina foi este engenheiro, filho do dono da casa. Ele chamou a polícia e registrou queixa contra o vizinho. Eu fui no banheiro, quando eu olho para cima, eu vi esse furo, eu achei anormal. Peguei uma chá de feno e fui abrindo o muro, perfurando, e vi que tinha uma escuta, uma câmera. O que eu fiz? Puxei, para ele não conseguir tracionar para trás, para pegar a câmera, e dei vários nós. Chamei a polícia. Quando a polícia chegou e puxou, ele começou a puxar ao mesmo tempo. Então a polícia puxando a escuta e ele puxando também. O banheiro está instalado nesta oficina mecânica que funciona embaixo da casa, no bairro Fradinhos, em Vitória. O imóvel pertence ao seu Luiz. A filha dele também ficou revoltada com a situação. É a segunda perfuração que nós encontramos na nossa residência. Possa ter outras? Creio que sim, porque, segundo relatos dele, ele sabe de coisas da nossa vida que só nós mesmos sabemos. A família acusa o vizinho, o engenheiro de 45 anos, de ter feito a instalação clandestina. A confusão entre os vizinhos se arrasta há três anos. Segundo o engenheiro, que teria colocado a suposta escuta clandestina, o problema começou depois que ele denunciou o dono da oficina mecânica, por causa do barulho e da falta de documentação para exercer a atividade. O engenheiro não quis gravar a entrevista, mas conversou com a nossa equipe pelo interfone. Ele confirmou que fez a instalação, mas negou que fosse uma escuta. Segundo o engenheiro, o fio tem um sensor que mede ruídos. E foi instalado porque a oficina tem sido utilizada normalmente, mesmo tendo sido interditada pela justiça. A questão é simples, eu não tenho pessoalmente nada contra esses moradores, porque juridicamente ele está completamente errado, não tem condições de reverter isso daí. A oficina está funcionando ou não? Não está, não está. Eu estou sendo obrigado a pedir uma ajuda dos colegas para me fazer o serviço ir lá, trazer, botar o carro aqui e voltar lá, fazer o serviço na casa da oficina. Eu tenho colega que me cedeu a oficina. Agora ele está me prejudicando. E a justiça tem que ver isso. Nós conversamos com uma advogada para saber se legalmente o vizinho poderia instalar o sensor no muro. Ela disse que para ter esse direito, ele teria que ter uma ordem judicial. A gente espera que isso se resolva da melhor forma. Dezoito bairros da Grande Vitória são alvo de mega operação da polícia. Policiais militares fiscalizaram táxis e motos em frente ao terminal em São Torquato, Vila Velha e na descida da segunda ponte em Cariacica. O trabalho realizado à tarde foi a continuidade da mega operação da polícia militar em conjunto com a Polícia Federal. Os objetivos são cumprir mandados de busca e apreensão e flagrar quem não está de acordo com as leis. Durante a manhã, a nossa equipe acompanhou de helicóptero a primeira parte da mega operação, sobrevoando o bairro da Penha em Vitória. Vários pontos de fiscalização como esse foram montados em locais estratégicos em Vila Velha. São bairros onde o índice de criminalidade é maior. O objetivo principal das operações é a abordagem a motos, táxis e algum veículo suspeito com o intuito mesmo de deter criminosos. Ao todo, 18 bairros da Grande Vitória foram ocupados por 610 policiais. Locais onde a violência é maior. A polícia pretende continuar promovendo essa ação. Elas têm um resultado positivo perante a sociedade, né? Há uma sensação de segurança, a população vê a polícia trabalhando, né? De outro momento, nós já trabalhamos nas operações, a população vê mais. Bandidos tentam fazer ligação direta em carro e acabam acionando o alarme. O furto do veículo aconteceu no bairro São Francisco. O objeto de desejo dos acusados de roubo, Lucas Pereira da Silva e Diego da Silva, levou os dois para a cadeia. Eles tentaram fazer uma ligação direta, mas acabaram ligando o alarme. Ainda conseguiram andar um pouco com o carro, mas os vizinhos viram a ação e acionaram a polícia. Eles conseguiram ativar o alarme novamente. Estava com problema e eles consertaram o defeito, na verdade. Os dois tentaram explicar aos policiais que o Chevette havia sido trocado por um cavalo, mas não convenceram. Talvez se ele viesse de cavalo, ele conseguiria levar o carro. O Chevette não aguentou? Não aguentou, não. A tristeza de uma família em Vila Velha. O seu Henrique Raquibarte, de 74 anos, foi encontrado morto em uma praia de campos. De acordo com o filho do aposentado, seu Henrique teria entrado no mar em Vila Velha e foi levado pela correnteza até o Rio de Janeiro. A família já está de volta ao estado com o corpo do idoso. Nós mostramos aqui no Tribuna Notícias o mistério do desaparecimento e o apelo do filho. A última imagem do seu Henrique foi feita por câmeras de segurança do prédio, onde um dos filhos mora. Segundo parentes, não haverá velório. O enterro será amanhã no cemitério de Ponta da Fruta, em Vila Velha. Vendedor diz que foi agredido por seguranças no pronto atendimento da Glória. Dois dias após as agressões que alega ter sofrido de três seguranças, Iuli hoje resolveu voltar ao pronto atendimento da Glória em Vila Velha. As marcas estão na perna e o rosto ficou bastante inchado. Tudo aconteceu depois que o vendedor foi ao PA buscar atendimento na segunda-feira. Por não conseguir, ele resolveu acionar a polícia. Se recusaram ao atendimento, me encaminharam para assistente social. Ao ela me informar que ia me encaminhar para a unidade de saúde do Ibs, eu me recusei a sair. Chamei a polícia, seis minutos após chamar a polícia, eu fui posto para fora do PA, socos e pontapés. Iuli confessou que se exaltou, inclusive teria xingado os seguranças. Mas, segundo ele, nada justifica a agressão que sofreu. O meu problema é de suspeito de hernia de disco, eu fui arremessado na cadeira de uma altura de pelo menos uns 30 centímetros da cadeira. Ao ser arremessado, eu xinguei eles, isso eu até confesso, mas foi um momento de raiva, um momento de dor. A direção do PA alega que quem começou a confusão foi o paciente e que o segurança teria apenas revidado. Nós não temos como afirmar se ele foi agredido. O que nós temos a informar foi que pelas imagens que nós vimos, de onde é possível ver pelas câmeras, nós estamos colhendo também depoimentos das pessoas que estavam no local de atendimento, é que ele foi quem agrediu o segurança e o segurança, no intuito de conter, revidou com agressão, o que nós também não aceitamos. Iuli fez exame de lesões corporais no departamento médico legal e aguarda o resultado para acionar a justiça. Ele também vai solicitar as imagens de segurança para incluir no processo. Se Deus quiser, as imagens pegaram isso, eu vou pedir isso em juízo para poder dar entrada no processo legal. A subsecretária de saúde de Vila Velha disse ainda que o segurança foi afastado do PA até o fim da apuração do caso. O medo dos moradores de Boa Vista em Vila Velha. Tiroteios são frequentes na região. Hoje aconteceu mais um crime. A tentativa de homicídio aconteceu no final da manhã de hoje no bairro Boa Vista 1 em Vila Velha. Uma mulher de 38 anos, que segundo moradores tem dois filhos, levou três tiros. Testemunhas contaram que um homem correu por ruas do bairro atirando na vítima. A mulher veio correndo baleada desta rua e caiu nesta esquina. Ao ver homens que trabalhavam na obra desta casa, ela resolveu entrar no quintal para pedir ajuda. Essa senhora conta como a vítima entrou desesperada no quintal da casa. Me socorre, me socorre, me socorre. Me agarrou e gritou. Lá no preco eu estou a dia de sangue. Na última sexta-feira, uma outra mulher foi assassinada no bairro Boa Vista 1 em frente a este bar. O local fica próximo de onde aconteceu a tentativa de homicídio desta quarta-feira. O dono tinha acabado de abrir o comércio quando os tiros foram disparados. A mulher estava sem identificação, mas seria usuária de drogas. Em frente ao bar, este terreno abandonado, utilizado para o consumo de drogas. Depois do assassinato, houve troca de tiros no local. A gente chega até, a gente diz que se acostuma, mas a vontade da gente é arrumar um lugar mais tranquilo. De acordo com uma moradora, diariamente acontecem tiroteios no bairro. Não pode nem sair da rua. É tiroteio qualquer hora do dia. A polícia pediu a prisão preventiva do motorista envolvido em acidente com morte em Guarapari no fim de semana. O pedido foi baseado nas declarações de policiais e de testemunhas. Luciano de Paula Navarro, de 28 anos, é acusado de dirigir embriagado e ter provocado o acidente que matou Sâmia Isabela, de 24 anos. Na batida, outras três jovens ficaram feridas. Luciano, que continua internado, vai responder pelos crimes de homicídio doloso e tripla tentativa de homicídio. Maníaco da moto ataca mulheres perto de uma academia em Cariacica. Depois de dar um tapa nas moças, ele ainda faz deboche. Veja na reportagem de Mariana Rodrigues. Esta vendedora, de 36 anos, é uma das vítimas. Ela foi atacada duas vezes quando saía da academia. Encheu a mão e deu um tapa na minha bunda, me chamou de gostosa e foi embora. Você não pode nem praticar um esporte que vem uma pessoa e bate em você. Isso é uma falta de respeito. O maníaco da moto, como ficou conhecido aqui em Alto Laje, Cariacica, vem agindo no bairro há cerca de um mês. Os ataques acontecem geralmente por volta de 7 horas da manhã e lá pelas 7 da noite. O perfil das vítimas dele é bem definido. Mulheres jovens, bonitas e com corpo tipo violão, que gostam de malhar. Até hoje, ele só não foi identificado porque sempre anda com um capacete e com a placa da moto coberta. O medo de passar novamente pela mesma situação é tão grande que já refletiu na rotina de muitas alunas da academia. Está sendo frequente. As alunas reclamam, às vezes tem medo de vir porque pode ser atacado. Ou justamente está a vez com roupa que é mais apertada de academia e acaba tendo esse medo de vir por causa do ataque desse motoqueiro. Ninguém espera você estar na rua e tomar um tapa numa parte íntima. Então, para elas está sendo situação de pânico. Não está podendo vir para a academia e está tendo esse ataque acontecendo frequentemente. Esta cabeleireira não considera isso uma brincadeira de mau gosto. Define essa atitude como maldade mesmo. A irmã dela, de 28 anos, levou um tapa tão forte do maníaco da moto que se machucou. Ela estava vindo de Cariacica, subindo para o alto laje. Aí, no início que ela subiu o morro, ele veio atrás dela. Aí ele foi, deu um empurrão. Ela caiu e chegou a machucar o joelho. E ele, depois de atacar as vítimas, ele faz o que? Ele é debochado? Ele é debochado. Ele faz um tchauzinho, levanta o dedinho e sai. Quem passou por tamanho constrangimento faz um apelo. Pede que todas as vítimas procurem a polícia e denunciem o caso. Hoje ele me deu um tapa. Amanhã pode me colocar na moto e ir embora, fazer alguma coisa a mais. Deveria tomar providência, né? Porque a gente não tem como ir e vir com esse tipo de situação. E gostaria que ele fosse identificado. A polícia militar disse que é preciso que as vítimas registrem as ocorrências. Quem tiver informação do suspeito, ligue 181. Funcionários do INCRA temem pela vida. Veja na reportagem de Geilson Ferreira. Na porta principal, um cartaz avisa os visitantes sobre o perigo. Os três prédios do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, em São Torquato, Vila Velha, estão em péssimas condições. Neste prédio, o teto corre risco de desabar. Já neste outro, há infiltrações na parede, no teto e rachaduras em vários locais. A parede desta sala está infestada de fungos. O gesso no teto do banheiro feminino desabou e, por pouco, não atingiu uma funcionária. A estrutura foi condenada pela Defesa Civil. Aqui neste prédio, trabalhavam cerca de 40 pessoas, mas, desde que o teto desabou no final do ano passado, os servidores foram transferidos para aquele outro prédio. Nele, também, há uma série de problemas, principalmente na rede elétrica, que compromete a segurança de quem estiver por lá. E não precisa andar muito para encontrar os problemas. Logo na entrada, várias paredes estão com mofo e fios de eletricidade expostos. Por causa do risco de um curto circuito, a estrutura também foi condenada. E os servidores decidiram cruzar os braços até que tudo seja resolvido. Seria tolerável se já tivesse uma proposta concreta de como resolver essa situação. Porque, como você sabe, todos os três prédios foram condenados, tanto pela Defesa Civil Municipal quanto Estadual, mas, até agora, a gente não tem nada de concreto. A sede vai enviar uma equipe de Brasília para cá, na quarta-feira que vem, para avaliar a situação e verificar quais os encaminhamentos vão ser dados. Vã da Prefeitura de Aracruz capota e 15 pessoas ficam feridas. O acidente aconteceu na rodovia estadual que liga Aracruz a Jacupemba. 15 pessoas estavam no veículo. A maioria, agentes ambientais que iam para um mutirão de combate à dengue. O motorista disse que teve problemas no freio e perdeu o controle da vã. Os passageiros tiveram ferimentos leves e foram socorridos para o Hospital São Camilo. A Prefeitura de Aracruz informou que o veículo vai passar por uma perícia. Perseguição policial depois do sequestro de um taxista. O taxista de 80 anos foi abordado no centro de Colatina. Ele foi colocado no porta-malas. Ficou nove horas preso. Eu fiquei num sufoco, não sei como eu não desmaiei lá dentro. Passou em cada um buraco que eu pulava na porta-malas, tomava cada pancada. José Augusto Sampaio, de 18 anos, e a namorada dele, Andriele, grávida de dois meses, e uma adolescente, estavam no carro. A polícia desconfiou. O condutor perdeu o controle do carro e bateu num muro durante a perseguição. Conseguiu fugir, mas as duas jovens foram detidas. O sambão do povo está interditado para reformas. Enquanto isso, as escolas de samba também se preparam. Raspa um pouco aqui, lixa mais um pouco ali. Não demora muito e a peça de isopor vai ganhando forma. O trabalho minucioso não para nem debaixo do sol quente. Calor está de rachar. A gente está aí, faltando agora 20 dias para o carnaval. Se Deus quiser até lá, a gente vai terminar tudo. Neste terreno, duas agremiações trabalham juntas para deixar tudo preparado para o desfile. O espaço foi alugado pela Novo Império e pega no samba. Competição aqui não tem. A parceria fala mais alto. Nossa disputa mesmo é só quando está entrando na avenida. Por enquanto aqui nós somos tudo irmãos. Mas as agremiações que não têm espaço perto do sambão também podem ficar despreocupadas. Uma área foi emprestada para as escolas de samba da Grande Vitória no mesmo bairro da Passarela do Samba. O espaço cedido pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do Estado, IASIS, é este daqui. Parte do estacionamento do Centro Cultural Carmélia de Souza, no bairro Mário Cipreste, em Vitória. A área foi cedida por 48 dias a partir do último dia 10 deste mês, para que as agremiações pudessem estacionar os carros alegóricos aqui. Mas, como a gente ainda pode ver, por enquanto o espaço permanece assim, praticamente vazio. Os preparativos no Sambão do Povo também já começaram. A pista principal está interditada para que a pintura e pequenos reparos possam ser feitos antes do carnaval. Segundo o secretário de Turismo de Vitória, o Corpo de Bombeiros também já realizou uma vistoria no local. A licença final do Corpo de Bombeiros, eles têm que fazer as agências mesmo, primando a segurança da população. E o ok final sempre é dado mesmo, quase em cima da hora, como todo evento que acontece em qualquer lugar. O bombeiro tem que fazer a vistoria final para liberar o público. A seguir, golfinhos aparecem mortos no litoral norte do estado. Os animais tinham marcas de captura por rede. A gente já volta. Golfinhos aparecem mortos no litoral norte do estado e pesquisadores estão preocupados. Sete toninhas, uma espécie de golfinho de águas rasas, foram encontradas mortas nas praias de Guriri e Pontal do Ipiranga em menos de três semanas. Os animais tinham marcas de captura por rede. Sete mortes num período tão curto preocupam os pesquisadores. Os órgãos responsáveis pela fiscalização já foram alertados.